Olá, você está no portal de educação ambiental, bem-vindo, bem-vinda, nós vamos dar início a mais uma edição do Participe, uma realização da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo. Na edição de hoje, a gente vai dar aqui continuidade à abordagem do programa Município Verde Azul. Então, se você não conhece o programa Município Verde Azul, você pode acompanhar aqui edições anteriores do Participe e conhecer um pouquinho mais sobre o programa. Mas, basicamente, Zé, vou pedir licença aqui, o programa Município Verde Azul é um indutor de políticas públicas de meio ambiente, por meio de diretivas que orientam os municípios a, enfim, a desenvolverem as políticas ambientais, as políticas relacionadas ao meio ambiente, mais relevantes, dando aí alguma orientação por meio de critérios, para que os municípios possam implantar essas políticas na realidade da administração municipal. E hoje, na edição de hoje do Participe, a gente vai falar sobre a diretiva 3, que é sobre conselhos ambientais, conselhos municipais no meio ambiente. E, para começar, nessa explicação sobre a diretiva, eu vou passar aqui a palavra para o José Walter Figueiredo, que ele é o coordenador do programa Município Verde Azul. Então, Zé, obrigado. A gente teve aí um intervalo, né, de duas lives, estamos juntos aqui novamente, nessa edição das séries do Participe e PMVA. Então, vou passar a palavra aí para você, para você dar uma introdução sobre essa diretiva, o Aconselho Ambiental, por que que ela é importante, um pouquinho sobre os critérios. Vamos lá. Boa tarde a todos. Boa tarde, Izzy, boa tarde, Anselmo, boa tarde, Raquel e a Sibeli que fica no bastidor, né? Que fica nos ajudando. Sem a Sibeli não dá para fazer. Não dá, Zé. Bem, o Conselho de Meio Ambiente é uma diretiva do Programa Município Verde Azul e, das mais importantes, né? O objetivo do programa, o objetivo do programa Município Verde Azul é fazer com que os municípios tenham uma estrutura, uma casa chamada Meio Ambiente, que não tenha casa, tenha pessoas capazes de conduzir o município do ponto de vista do Meio Ambiente e, anexado a essa casa, junto com essa casa, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, que é a forma como que o município vai conversar com a sociedade. Esse é o objetivo do programa. É um programa que é a indústria de políticas públicas. E qual é o nosso papel? Fazer com que os municípios desenvolvam leis, onde ele vai desenvolver conselhos que sejam paritários, deliberativos. E fizemos uma última adaptação, normativo, porque a discussão se o município deliberativo ele é normativo ou não. Então, o normativo a gente deixa meio solto, sabe? Aqueles municípios que o jurídico dele entende que tem que ser normativo, coloca normativo. Porque ele tem que fazer normas. São coisas bem novas do Verde Azul. O Verde Azul, ele nasceu lá atrás, em 2007, com esses conselhos e eles foram evoluídos, a forma como que a gente vai apertando, porque os municípios cada vez melhorem mais o seu desempenho do ponto de vista da estrutura, das outras diretivas e do conselho, obviamente. Nessa diretiva de conselho tem um lubisomem, sabe? Lubisomem é o Céu. Lubisomem por quê? Porque nós... Você vai poder se defender depois, não, Céu? Calma, né? Ela vai ter um lubisomem pelo seguinte fato. Tudo que foi decidido no Verde Azul foi democráticamente decidido com todo mundo. Foram reuniões plenárias aonde eles colocavam ou tiravam as tarefas. Nós, do Estado, oferecemos 160 tarefas e eles foram tirando, colocando, tirando, colocando e ficaram 75. Hoje o Verde Azul é feito com 75 tarefas. Uma lubisomem é essa... Eu falo lubisomem por quê? Porque não cabia nenhuma diretiva. E os municípios queriam que os municípios participassem dos comitês de bacias. E nós não temos uma diretiva disso. E ela caiu redonda no conselho. Porque são os conselheiros, são as pessoas que vão participar dos comitês de bacias. Então, a gente chama de CA1. É a participação dos municípios nos comitês de bacias. E aí, que também é o tripartite, o BIP. Enfim, envolve todas as pessoas. É lubisomem porque ela não é conselho, necessariamente. Então, eles não tinham onde colocar essa tarefa. E é uma imposição dos municípios com isso. Mas, falar de conselho, é falar de conselho legal, tem que ter um marco legal. Como é que nós passamos a cobrar que os municípios provassem que estão em funcionamento? Eles têm que mandar pauta, ata, e tudo organizado. janeiro de 2019. Eu fiz uma solicitação de pauta, junto vem a alta, e eles vão montando blocos. Fevereiro, março, e tal. Vem tudo organizado para a gente. Não vem organizado, mas a gente fica pedindo para fazer. Então, ele tem uma alta de janeiro misturada, depois você está arrumando tudo. Mas a gente fica pedindo para que eles façam isso organizado. porque eles vão fazer uma pauta, evidentemente, vão desenvolver reuniões e atas e mandam para a gente. E tem uma coisa muito interessante, começou esse ano, a partir de conversas com vários municípios e ajuda também do pessoal do Concema, na época, que ensinou o seguinte, que cada município paulista, na ausência de norma municipal, federal ou estadual, alguma coisa pontual dele, que ele fizesse contribuições ou deliberações. Então, os municípios paulistas têm que entregar agora, deviam procurar quatro. Quatro, mas é três, por quê? Por causa da pandemia. Eu não lembrava disso. Por que não precisaram fazer quatro? Porque esse ano é de pandemia. Então, até 19, ele tem que entregar até 2019, 17, 2017, 2018, 2019, ele tem que mandar três resoluções ou deliberações. O federal, ele faz são as resoluções Conama, né? Aqui, no Concema, nós fazemos as deliberações. Porque quem faz resolução é o secretário. E no município? A nomenclatura, ele que escolhe. Então, tem município que faz resolução, tem município que faz deliberação. E o que eles vão deliberar ou resolver o quê? O problema deles. Uma resolução, por exemplo, que a gente pede para eles, que eles façam imediatamente quando eles assumem, é o seguinte. Tratando a transversalidade dos municípios, eles têm que fazer uma resolução. O Conselho Municipal de Pirapora do Sul resolve que toda a estrutura municipal tem que nomear uma pessoa, né? E essa pessoa vai participar de um grupo que vai trabalhar com a questão do verde-azul. Já fizeram uma regra, fizeram uma norma do Conselho daquele município. Isso é uma deliberação. Eles deliberaram que todo o representante, o secretário da saúde vai nominar alguém para trabalhar nas questões, para fazer interface daquela área com o verde-azul. Essa é a primeira resolução que eles fazem. Outra resolução que eles fazem, que chama, eu falo, quem pariu, o Matheus, quem bale. Chama essa resolução. Que é a resolução do resíduo da Constituição Civil. Todos os municípios estão separando na obra. Isso já é uma conama, mas eles não fazem. Então, o município reforça isso. No meu município, em toda a reforma ou toda a edificação, na obra, ele tem que separar, porque senão ele não pode transportar. E eles começam a fazer regras. Regras que, de repente, a Câmara não tem o coragem de fazer, porque é um problema político. O que o conselho faz? E tem peso de novo. É uma decisão daquele conselho municipal do meio ambiente que toda a obra a ser desenvolvida desenvolvida no município, seja ela reforma ou edificação, a triagem tem que ser feita na obra, para só poder ser transportada na obra. Isso é uma benção para o município. Todo aquele monte de multúrio, de lixo que a gente encontra no redor do município começa a sumir. E o pessoal não sabe por quê. Foi por causa do município do meio azul que tem essa resolução. Na obra é separada. Então, você só pode levar para a caçamba terra. Terra vai para onde? Vai para uma pessoa mais humilde que precisa fazer aterro. Material reciclado da obra vai para reciclagem. Material inerte vai para a estrada. É inerte. Eles já vão para a estrada, podem ir para a direta. Não tem material orgânico misturado. Os municípios estão se especializando. Todos fazem, não. Alguns. Então, tem muitas novidades no verde e azul que já aconteceram. Uma novidade maravilhosa é essa que a gente tem aí com o Concema, com o Anselmo, o signatário dessa história, né, Anselmo? Porque a gente tem lá um assento de 20, 25 assentos no conselho para ficar escutando, para prestar atenção no que é o ideal. Então, os municípios vão com a avidez. Eles vão lá, sentam lá e ficam prestando atenção no ritmo. O município nunca teve conselho. Não imagino o que é conselho. Ele vai ter uma aula prática, ele vai ter assento que o Concema serve para a gente. Eles enfilaram lá e ficam prestando atenção. Ah, é isso aqui. Depois eles fazem perguntas. Isso é maravilhoso, é lindo. É uma aula... Eles saem de lá entusiasmados, entendeu? Porque são assuntos do Estado. E eles... Além do ritmo, por exemplo, do regimento interno. Enfim. E do próprio ritmo do Concema. Começa assim, faz assado, faz isso. os debates, as disputas. E eles estão copiando. E é para isso mesmo. Isso é uma mudança, né, Anselmo, que o Concema nos permite fazer que é maravilhosa, fantástica. Um exemplo que o Estado pode dar para todo mundo aí, que, enfim. E depois tem... Basicamente é isso, sabe? E eles entregam um calhamaço para a gente, lá de... desde o que estão fazendo. E já teve muito carretagem lá atrás, sabe? Já teve muito carretagem. De tarde, o secretário executivo dos conselhos passavam lá pegando a assinatura como se já tivesse feito. E o senhor queria denunciar para mim, não, nós já estamos fazendo isso. Eu falei, deixa ele fazer, quem está fazendo isso é um idiota, entendeu? Ele tem uma oportunidade de discutir com a sociedade, de fazer enfim, de fazer coisas tão maravilhosas e ele está fazendo errado. Não vão fiscalizar isso, não. E não fiscalizavam mesmo, entendeu? E fazia questão de não fiscalizar, entendeu? E já aprenderam. Não fazem mais. Hoje o pessoal tem vergonha de fazer isso. Isso foi uma fase ruim, antes de 2010, o pessoal passava de tarde pegando a assinatura. Tenha paciência, quem vai fiscalizar isso? Enfim, hoje é real. hoje é real, existem municípios fantásticos, estão fazendo conteúdos extraordinários. E tem uma novidade linda nos conselhos, sabe o que eles fazem? Como fizeram aquela legislação? Eles estão fazendo conselhos que rodam. Para buscar mais quadros, a reunião do conselho é em tal lugar, vamos imaginar, lá na Secretaria do Ambiente. No mês que vem, será da saúde, porque o pessoal da saúde vai ver a reunião, vai escutar, já é um treinamento e vai ficar curioso e vai querer participar um dia. Você vai regimentando quadros e também, por exemplo, ele vai no Rotary, vai no Lions, ele sai fora de espaço físico público e começa a visitar a sociedade. e, com isso, se a sociedade não vai ter o conselho, o conselho vai ter a sociedade. Os municípios estão fazendo isso. E é lindo, entendeu? Isso é um processo. Está pronto? Não. Mas... E, além disso, tem as proatividades. Essa é uma proatividade. Fazer outra proatividade que eles estão fazendo, que é com as crianças. conselhos mirins. O Estado está cheio de conselhos mirins. E a gente vai fazer uma legada treinando desde cedo a trabalhar as questões ambientais. Acho que, por hora, é isso. Opa! O microfone mudou. Tá. Inclusive, eu estava fazendo... Preciso aprender Libras. A gente estava... A gente está nessa parceria PMVA e Participe há tanto tempo. Eu estou aqui tão à vontade que eu não me apresentei. Eu não apresentei os convidados. Então, vamos aproveitar agora para falar. Então, se você está acompanhando o Participe, eu sou Raquel Azari, da Coordenadoria de Educação Ambiental, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. E os nossos convidados de hoje para falar sobre Conselho Ambiental são o Anselmo Guimarães, que o Zé já apresentou. Ele é secretário-executivo do Concema. Tudo bom, Anselmo? Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado, Raquel. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Boa tarde a todos. Vai ser bem bacana. E a Isis Morimoto, que é do IBAMA, responsável aqui pelo Núcleo de Educação Ambiental do Estado de São Paulo. Tudo bom, Isis? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada, Raquel. Obrigada, Céia. E a Sima, né, como um todo, por essa oportunidade de estar com vocês aqui nessa live. Muito obrigada. E é bastante oportuno aqui, eu também gostaria de destacar, que a gente está falando, né, da importância de conselhos ambientais, conselhos de meio ambiente, e a gente tem também o que a gente chama de Conselho de Educação Ambiental, que é a nossa Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, e a Isis foi eleita esse ano como coordenadora da nossa CIEI, a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, que é o nosso Conselho de Educação Ambiental aqui do Estado de São Paulo. Então, realmente, é uma convidada de bastante importância aqui para falar sobre conselhos com a gente. Bom, Isis, você estava com uma questão na sua conexão, você prefere começar ou você prefere que a gente comece com o Anselmo? A gente está falando aqui nos bastidores, o que você acha? Tá, é, então, eu até, né, vocês devem estar vendo que a minha imagem está um pouquinho menor, né, que as outras, porque eu estou falando do celular, que eu estava sem a internet aqui em casa, agora acabou de voltar. Então, realmente, se for possível passar para o Anselmo falar agora, eu desconecto do celular, passo para o computador, eu acho que a imagem daí vai ficar um pouco melhor. Se vocês, se tudo bem para o Anselmo, eu faço, a gente faz essa operação agora enquanto ele apresenta. Pode ser? Se você quiser, você pode deitar sem a câmera do celular para você conseguir ouvir enquanto você conecta no computador. aí, acho que ainda dá para a gente ir fazendo desse jeito. Mas pode ficar à vontade, então, eles entram no mesmo link pelo computador e a gente aguarda você aqui e vou começando a conversar com o Anselmo. Tá ótimo, obrigada. Então, tá bom. Eu vou aproveitar para cumprimentar quem está aqui acompanhando com a gente. Quem está mandando um olá aqui para o YouTube é a Ariane Macita do município de Nova Odessa. A Ariane Macita estava aqui desde antes da gente começar, desde 10 para as duas, aguardando. A Maria Helena Lopes também, obrigada. O Cassiano Leite de Marília também está dando boa tarde aqui. E até uma das coisas que eu gostaria de destacar na fala do Zé, ele estava falando, então, se você está acompanhando, participa a partir de agora, a gente está falando sobre a diretiva do programa Município Verde Azul Conselho Ambiental. E apesar disso constar numa diretiva e a gente ressalta a importância do Conselho Ambiental nas políticas desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, o que a gente quer aqui é justamente esclarecer a importância desse instrumento, do Conselho Ambiental, de qualquer maneira. O Zé trouxe aqui dois pontos que eu gostaria de destacar, um com relação ao programa Município Verde Azul, é a importância de você, que é interlocutor, apresentar a documentação de uma maneira organizada. de uma forma cronológica, com legenda, com indicação, com sumário, a gente já analisou documentação encaminhada pelo PMVA, referente à educação ambiental e outros momentos, e realmente faz muita diferença para a gente conseguir compreender o que o município está fazendo, apresentar a documentação de uma maneira organizada, até para registrar a melhor a ação que você está desenvolvendo aí no seu município. Outra questão que o Zé já deu aqui uma deixa e o Anselmo vai aproveitar aqui, já vai trazer para a gente, é a importância das decisões no âmbito municipal. Então, o Conselho Ambiental, ele traz essa outra possibilidade de tomada de decisão no âmbito do município, na gestão ambiental municipal, e inclusive com participação de outros segmentos da sociedade. Então, até quero destacar aqui o Carlos Nunes, que ele está dando aqui um olá para a gente, ele é presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Ilhabela, e ele até está destacando aqui, olha, é um dos raros conselhos que é presidido por um conselheiro da sociedade civil. Então, tanto a participação social nos conselhos é importante, quanto o representante da sociedade civil, por exemplo, podem também ser os responsáveis ali pela presidência dos conselhos municipais. A Mayara de Cajobi também está dando um olá aqui para a gente, o Centro de Educação Ambiental, Sala Verde de Pindorã, Elisângela Taietti, Município de Oscar Brissani, e outra coisa, Zé, posso falar da lista de presença agora? Pode, pode. No portal de educação ambiental, a gente vai colocar daqui a pouco nos comentários aqui no YouTube também, tem um link para você que é interlocutor do PMVA no seu município, preencher lá a lista de presença. Então, na página do portal de educação ambiental, entre os links, tem lá a lista de presença para você interlocutor e preencher, a gente vai colocar aqui nos comentários e na descrição do vídeo no YouTube também, para se você está acompanhando pelo YouTube. É porque, viu, Raquel, eu vou tentar fazer a lista de presença que não só vale nota para esse ano, como para 2021, que é a presença no Concema ou nessas reuniões que a gente trata de conselho. Então, a gente tem que assinar aquela lista de presença. Maravilha. Acabamos de colocar o link que está aqui nos comentários para você poder acessar, você que é interlocutor consegue preencher a lista de presença. A Maria Helena Lopes é do Condema de Ourinhos aqui, ela está complementando a apresentação dela. Bom, vamos lá? Continuamos com o Anselmo? A Isis conseguiu voltar? Tudo bom, Isis? Anselmo, já que o Zé te apresentou propriamente, ele já tinha te apresentado, eu vou passar para você explicar um pouquinho, a gente está dizendo aqui, está falando sobre os conselhos ambientais e você, então, está como secretário executivo do Concema, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente. Então, pensando na lógica que eu falei, então, em âmbito estadual, são as políticas que são induzidas para que aconteçam também em âmbito municipal. Então, a gente tem um Conselho Ambiental Estadual e vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele agora com a apresentação do Anselmo. Então, Anselmo, conta para a gente aqui, para quem está nos assistindo, o que é o Conselho? Olá, Raquel, boa tarde a todos, agora, propriamente, Zé Walter, pessoal da Educação Ambiental e todos os interlocutores aqui que estão participando. Muitos a gente já se conhece pessoalmente, aí pelo Estado, a gente gira junto com o Zé Walter falando um pouco sobre conselhos, difundindo mais, né, esse diálogo. Alguns acompanham a gente aqui pelas, pelas lives agora, nessa, nesse momento virtual, agora de plenárias, né, e o que é o Conselho? O Conselho é o Conselho Estadual do Meio Ambiente, de acordo com a Constituição do Estado, ele é o máximo órgão consultivo, normativo e recursal, integrante do Sistema Ambiental Paulista. Calma, calma, vamos traduzir isso aí. Ah, sim, lógico. Uma coisa que é importante do Conselho é a previsão normativa dele, e o Conselho, ele foi criado até em 1983, durante o período da redemocratização e tudo mais, foi um decreto que criou, na época, um órgão de assessoramento do governador, e ele foi acolhido pela Constituição do Estado de São Paulo. Então, hoje, o Sistema Ambiental Paulista, ele é composto do Conselho Ambiental, Conselho Estadual do Meio Ambiente, e o órgão executor da política estadual do meio ambiente. No caso, hoje, a pasta responsável por isso é acima, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Então, o Conselho, ele foi criado antes mesmo de ter uma Secretaria efetivamente de Meio Ambiente no Estado de São Paulo. E ele já está, então, há 37 anos, e as atribuições deles, do Conselho, hoje, elas estão determinadas em uma lei estadual, que é a Lei 13.507, de 2009, e ela traz, então, essas atribuições que hoje o Conselho tem, depois de alguns tempos de crescimento, de desenvolvimento, é um processo de construção, né? Então, tivemos a previsão, tivemos o histórico de funcionamento do Conselho, e isso culminou, então, com essa lei em 2009. E ela estabelece, então, como atribuições do Conselho, estabelecer normas relativas à qualidade ambiental, normas de procedimentos, avaliar políticas públicas de relevante impacto ambiental, apreciação de licenciamentos, no caso, com avaliação de estudo de impacto ambiental, a gente pode falar isso mais para frente, um pouco, se manifestar sobre a instituição de unidades de conservação, áreas protegidas, zoneamento ecológico e econômico, incentivar, estamos exercendo aqui uma das atribuições do Concema, justamente, incentivar a instituição e o funcionamento de conselhos municipais de meio ambiente. Também está entre as atribuições decidirem, instância administrativa, os recursos especiais, existe um corte determinado, não são todos recursos administrativos, contra autos de infração, que vão para o Concema, existe um corte específico, até pela magnitude das atividades do Conselho em âmbito da política pública estadual, também solicita informações de diversos órgãos específicos para que seja explanado, então, para os conselheiros. Hoje, o desenho dele é paritário, são 36 conselheiros, sendo 18 governo, 18 sociedade civil, sendo que dessas 18 cadeiras da sociedade civil, seis são destinadas a entidades ambientalistas, que, inclusive, passam, justamente, pelo cadastro de entidades ambientalistas, que é administrado pela Coordenadoria de Educação Ambiental, então, existe essa interligação aí com relação às nossas atividades. Falando um pouquinho só do funcionamento nesse momento, Raquel, as reuniões ordinárias do Concema, elas são mensais, ou seja, todos os meses nós temos uma reunião ordinária, quando não tem uma extraordinária, uma reunião a mais, né? E, falando aqui um pouquinho rapidamente sobre esse funcionamento, como é que se divide as plenárias? Quem nos acompanha vai saber bem como isso funciona. O Concema, por ele trazer esse fórum democrático de debate, da população poder trazer através dos seus representantes as demandas da sociedade, ela tem dois momentos. Um é o expediente preliminar, onde são trazidas as comunicações, tanto da presidência, quanto também dos conselheiros e dos representantes, então, eles trazem para debate, discussão, podem trazer denúncias, podem trazer convites, é o espaço, é a caixa de ressonância, vamos dizer assim, do sistema estadual de meio ambiente. E a segunda parte é a ordem do dia, onde são feitas as apresentações, das matérias que são pautadas, os debates e, por fim, a votação em determinadas matérias. Tem também as comissões temáticas, que são os órgãos auxiliares do plenário, para se debruçar sobre algum assunto mais técnico, que exige uma discussão e uma apresentação mais apurada, e que não seria, não seria durante a plenária o momento que se pudesse dedicar mais tempo para isso. Tem a função também, o Conselho, de conduzir as audiências públicas em âmbito estadual, de estudos de impacto ambiental, criação, alteração de unidades de conservação, zoneamento ecológico e outras questões de interesse ambiental, também, na forma da lei. E também, nós vamos falar um pouquinho mais também, mas só mesmo para a gente abrir esse guarda-chuva, para a gente depois falar um pouco sobre essas questões específicas, com relação ao licenciamento ambiental no âmbito municipal. O Conselho, ele tem duas atribuições específicas, a primeira delas, que é conferida pela lei complementar, que fala sobre as competências dos entes federativos, União, Estado e município, com relação às dinâmicas ambientais, com relação ao licenciamento ambiental. Então, os conselhos estaduais, não só o de São Paulo, mas todos os outros, também tem como atribuição fixar a tipologia e os empreendimentos que possam causar impacto ambiental no âmbito local. Então, ele fixa os procedimentos e os tipos de empreendimentos e atividades que podem ser licenciados pelos municípios. Nós temos, para isso, uma deliberação normativa, aqui uma norma, de acordo com o caráter normativo do Conselho. Então, nós temos essa norma, também os requisitos, que a gente pode falar com mais calma daqui a pouco, para o município licenciar, e a Secretaria Executiva do Conselho, ela faz a divulgação dessas informações. Então, ou seja, a competência do licenciamento é do município, e o município que se encontrar apto, de acordo com aquelas, com aqueles requisitos que tem na deliberação do Conselho, ela informa o Conselho, e o Conselho faz a divulgação, tanto na diária oficial, e quanto a listagem oficial que fica no site do Conselho, sobre licenciamento municipal. O cidadão tem que ter o direito de saber em qual porta ele vai bater na hora de efetuar o licenciamento ambiental. Então, grosso modo e de forma inicial, essas são as atribuições hoje do Conselho, Raquel. Legal. E só para dizer também, o site do Conselho, como o Anselmo mencionou, se você quiser mais informações, o link para o site do Conselho está aqui também na página do portal de educação ambiental. Você acompanhando pelo portal, consegue acessar já direto o link para a página do Conselho, onde você pode ter acesso às informações que o Anselmo estava mencionando. Anselmo, deixa eu só aproveitar para cumprimentar o pessoal que está assistindo aqui. E vamos lá, olha, então, pelo YouTube e pelo portal de educação ambiental estão mandando aqui um alô. A Silvana Oliveira Marques, a Ariane, eu já falei, o Cassiano Leite de Marília também, a Ana Cristina do PMVA, então, a equipe está participando, a Rosário do Concema também, Rosarinho. as equipes aí estão participando. Ana Cristina, Estela Dalva de Piracaia, também tem acompanhado a gente nas lives, obrigada, Estela. Rafaela Freiria de Paula, do município de Santo Antônio da Alegria, a Maiara de Cajubi, já falei, o Centro da Sala Verde de Pindorama, Sala Verde de Pindorama de Bragança Paulista também. A Lina Gasparini de Salto, ela fez aqui um comentário, ela falou, boa tarde, é fundamental as pessoas entenderem o quão importante é ter um Conselho de Meio Ambiente ativo no município. E a Marisa Goulart, ela também trouxe aqui, que é um tema interessante e um aprendizado para aplicar no nosso Conselho Consultivo do Parque Estadual Chichová Japuí. Que bacana, Marisa, até eu queria dizer que a gente aqui na página do Portal de Educação Ambiental também colocou o link para uma publicação desenvolvida em parceria com a equipe da Coordenadoria de Educação Ambiental e da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, hoje a Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade, que é a contribuição nos conselhos gestores à proteção das unidades de conservação, um guia prático para atuação a partir da fiscalização ambiental preventiva. Então, lá também tem uma abordagem metodológica para você conseguir trabalhar a formação dos conselheiros das unidades de conservação. Então, a gente, como já tinha relação com o tema, a gente colocou o link dessa publicação também. Então, pode ser que te ajude aí, Marisa. Bom, já vamos pegando aqui um pouquinho as perguntas que as pessoas estão falando. Desculpa, tem mais algumas pessoas que estão aí querendo participar da conversa. Deixa eu não deixar ninguém de fora aqui. Tanto pelo portal quanto pelo YouTube. A Raíza de Raim, de Pedrinhas Paulista. A Raíza de Pedro. De Pedrinhas Paulista, isso mesmo. A chamada oral, Zé, já. Elisângela Taietti de Oscar Bessani. E lembrando, se você é interlocutor e está assistindo, tanto aqui nos comentários do YouTube quanto no comentário na página do Portado de Educação Ambiental, você tem lá o link para preencher a lista de presença. Você está acompanhando aqui o Participe sobre Conselho Ambiental. A Letícia Moraes, que é interlocutora do PMVA Diário Alva. A Sabrina Bonfim, que é interlocutora suplente de Itacoaquecetuba. Marcos Vinícius Evangelista do Guarujá. Matheus Pançonato. A Denise Escabim Pereira do PMVA, também da equipe do PMVA, nossa parceira aqui do Participe e do Comitê de Integração de Educação Ambiental. Carla Zocal, do Condema de São José do Rio Preto. A Liliana Verna do PMVA também, assíduo aqui da equipe, né, Zé? A Valência Del Pietro de São Pedro. A Estela Sorgão, a gente já falou. Alexander Carvalho do Condema de Pindamonhangaba, Amanda Dutra da Corenova, que é Cooperativa de Reciclagem e de Socorro, Cássio Luiz Ferraz Monteiro, da Coordenadoria Executiva do Condema de Sumaré, pessoal do município de Morungaba, Rafael Galdino, também da equipe da CIMA, a Rosarinha do Concema, Gislaine Pinto de Souza de Sabino, Nadir Zévan Bonetti, vereadora e presidente da Câmara de Sabino. Obrigada, Nadir, por acompanhar. Então, a gente tem aqui representantes de Condemas da Câmara de Vereadores. Então, Anselmo, vamos fazer, a gente está aqui falando da importância do conselho, deixa eu até ver quem que fez um comentário para eu já pegar um link aqui. Então, a Lili Gasparino de Salto, ela tinha falado, é importante entender o quanto é importante, fundamental as pessoas entenderem, o quão importante é ter um conselho de meio ambiente ativo no município. Eu queria que você explorasse um pouquinho, Anselmo, a parte da decisão, qual que é a importância de um conselho municipal deliberativo, quanto pesa a decisão de um conselho municipal? Olha, Raquel, eu entendo, não puxando aqui a sardinha para o lado do conselho, mas eu entendo, e tem diversos especialistas que fazem estudos sobre isso, inclusive, eu já li bastante artigos sobre o assunto, e esse é o mais importante instrumento de gestão ambiental no âmbito municipal, até porque ele conta com a participação da sociedade civil no processo decisório. Então, assim, o conselho, ele é um órgão, geralmente, de um conselho consultivo, deliberativo, ele é um conselho de assessoramento do poder executivo local. Não se confunde as atribuições de um conselho com as atribuições de uma casa legislativa, por exemplo, com a Câmara dos Vereadores, não se confunde, embora ele possa ter esse caráter normativo, mas é um caráter normativo suplementar, né, de estabelecer parâmetros, procedimentos, não necessariamente de trazer imposições, etc. Mas, assim, para aquele, aquela questão que necessite de uma parametrização, vamos dizer assim, o conselho pode ser consultado também para estabelecer uma norma ou até mesmo pelo caráter consultivo de opinar sobre aquele tipo de questão. Então, o conselho municipal é um espaço importantíssimo, até, acima, que transcende as ações de tomada de decisão e também ele se constitui até mesmo como um espaço educativo, até, e de construção da cidadania no município. é importante que ele seja criado, a criação, as atribuições e os objetivos do conselho municipal sejam estabelecidas em lei. Afinal de contas, uma lei de cumprimento de todos os cidadãos e até, em caso de descumprimento ou até de monitoramento e avaliação das atribuições do conselho, vão ter aí órgãos de controle, de fiscalização que também vão estar acompanhando isso. Então, a gente vê como muito importante que a criação de um conselho seja por lei. Os conselheiros, é importante que eles, eles devem ser qualificados. Mas qual o sentido? Do ponto de vista de conhecer o seu papel, seus limites, suas possibilidades, para que eles possam ser interlocutores de estratos da sociedade civil, para que eles possam realizar diagnósticos, levar às demandas de determinados aspectos e até mesmo denúncias, muitas vezes, é importantíssimo, é um fórum muito apropriado para ampliação e divulgação dessas demandas que são trazidas no município. É importante a questão do conhecimento individual, a heterogeneidade, vamos dizer assim, dos representantes e dos conselheiros, isso pode contribuir para ser esse processo educativo e de capacitação do conselho como um todo, são diversas opiniões diferentes. diferentes. E aqui, eu gostaria de falar um pouco sobre a importância de alguns aspectos do conselho municipal, assim como trazido aqui pela interlocutora, em primeiro lugar, a representatividade legítima, as demandas locais, elas são levadas pelos conselheiros e pelos representantes para serem debatidas, podem surgir ideias no decorrer dos debates, e muitas vezes por ter esse caráter decisório, é importantíssimo que esses interlocutores tenham essa representação legítima daquele extrato da sociedade civil para que possa tomar a decisão naquele momento. É importantíssimo que ele seja paritário, para que ele seja efetivamente representativo. Como falamos, ele é um órgão de assessoramento do poder executivo, dessa forma, é importante se manter o equilíbrio entre o governo e a sociedade civil para a boa tomada de decisão. A importância dele ser deliberativo, o que é isso, deliberativo? É uma questão que geralmente é trazida, o José Walter sempre conversa muito nas nossas andanças aí pelos municípios, para a gente frisar bastante a questão da deliberação. Ele é consultado, é um conselho consultado, mas ele também tem um poder decisório, não é necessário, ele tem o poder também de opinar, tecer informações, ele tem o seu caráter deliberativo, as discussões que são tomadas, muitas vezes não se alcança um consenso da determinada opinião do conselho, então é importante que ele delibere, que haja uma votação com relação a isso, então é importante que ele tenha esse caráter deliberativo até para poder decidir a implantação de políticas ou muitas vezes a administração de recursos sobre determinado aspecto, e aí está de fato a intervenção da sociedade na realidade local, então é importantíssimo esse aspecto. É importante que, como nós falamos, a criação dele, as atribuições serem conferidas por lei ou o devido regulamento, muitas vezes uma lei, talvez ela não tenha o alcance de trazer a minúcia de como vai se dar o funcionamento, mas é importante que estejam esse guarda-chuva de atribuições que o conselho possa executar, elas estejam por lei justamente para que seja objeto de averiguação por órgãos externos. A importância dele ser diferente, heterogêneo, são diversas opiniões e propostas que são debatidas de conselho, e isso geralmente traz novas nuances para aquela matéria em debate, etc. Um regimento interno forte e legítimo, consensuado entre todos, ele fortalece o debate e a diplomacia também. Muitas vezes os conselhos têm choques de interesses, isso é inerente ao conselho, a gente está trazendo diversos estratos da sociedade civil e muitas vezes não vai ocorrer o consenso. Então é importante esse regimento forte, esse regimento que seja legítimo, legitimado por todos aqueles que estão componentes, onde são registrados as opiniões e quando não há consenso democraticamente se vota pela maioria. Importante que as matérias que são colocadas para os conselheiros sejam encaminhadas previamente. Primeiro, em virtude da própria transparência de todos os atos praticados na vida pública e também para que os conselheiros possam pinar, debater, formular uma posição. Então, esses são aspectos no antes que são muito importantes para a gestão e para o funcionamento dos conselhos municipais na nossa modesta visão. Muitas coisas mais podem ser tradíveis, mas também que esses aspectos trazem um fortalecimento muito grande para a gestão ambiental do município. Estou vendo que você... Eu estava até anotando aqui, vamos ver se já está dando aqui quase que um... Como funcionar, o quão importante ter um conselho para que ele funcione. Já tem ali algumas dicas para a gente fazer um checklist. Eu vou... Já fui colocando aqui algumas perguntas. Eu vou passar para a Isis. Então, Isis... Coloca ela assim para eu ir falando. Tudo bom, Isis? Então, olha, eu vou... Estão me ouvindo? A gente está ouvindo super bem. Eu já queria aqui fazer uma observação, um gancho aqui que o Anselmo trouxe. Eu acho que vai ser interessante com a sua experiência abordar. Eu gostaria que você, por gentileza, como eu disse, que é a primeira pessoa do governo federal que a gente traz aqui no Participe, e como você é responsável pela educação ambiental no estado de São Paulo, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a educação ambiental no âmbito do IBAMA, então, qual que é ou como que é o trabalho de vocês, e que na sua fala, como a gente tinha conversado, você falasse um pouco sobre a experiência que já aconteceu de formação de conselheiros no âmbito do programa Município Verde Azul, que o Anselmo trouxe aqui a questão de que o conselho é um espaço com esse potencial educativo, e acho que você poderia, então, abordar na experiência de vocês, qual que foi a importância, o retorno que vocês tiveram, por que é importante fazer esse processo de formação dos conselheiros, se tiver alguma coisa, como eu disse aqui, é um bate-papo, então, se tiver alguma coisa na sua fala, que o Anselmo trouxe, que você gostaria de complementar, de ressaltar, então, por favor, fica à vontade para você conversar aqui com a gente. Vamos lá, deixa eu cumprimentar o pessoal que isso acontece. Voltou, isso? Voltou? Está bem na hora de cair de novo a conexão do computador. Não, eu estou falando que as falhas na tecnologia são o que humanizam as nossas relações, entende? Porque aí a gente se coloca no lugar, sabe o que acontece com a gente, mas, por favor, fica à vontade, se acontecer a conexão, você volta, a gente está aqui esperando você. Está bom, então. Então, bom, de volta ao celular, a gente tentou, né, fazer de outra forma, mas, enfim, então, primeiramente, agradeço aí a oportunidade, principalmente, da Coordenadoria de Educação Ambiental, aí da CIMA, na pessoa da Raquel, cumprimento, cumprimento também, o Zé Walter, o Anselmo, e é uma honra, então, estar aqui com vocês. Eu sou, então, funcionária do IBAMA, né, desde 2002, né, entrei no primeiro concurso que abriram para o IBAMA, né, e eu sou analista ambiental, sou formada em Ecologia e em Direito, e aí estudei Educação Ambiental no mestrado e doutorado também, né, e por que isso, né, porque eu sempre achei que, realmente, a Educação Ambiental era um caminho importante para a gente conseguir solucionar os problemas, né, na área ambiental e viver aí de forma mais harmônica com o meio ambiente, enfim, caminhar em direção às sociedades sustentáveis, né, e aí, então, estando no IBAMA, né, quando eu comecei a atuar com a Educação Ambiental, eu percebi que era muito importante fazer um trabalho de fortalecimento do CISNAMA, né, de trabalhar em conjunto com o Estado, com os municípios, de uma forma articular as instituições, conhecer o que está sendo feito, não repetir, então, iniciativas, né, que já tinham sido feitas ou que estavam em andamento, e sim, potencializar essas iniciativas e conhecer o que faltava ser feito para trabalhar em conjunto, então, com os outros órgãos e tentar uma maior efetividade das políticas públicas de meio ambiente como um todo, né, em especial de Educação Ambiental, que realmente é a minha área. E aí, no ano de 2014, mais ou menos, a gente começou a fazer um trabalho, né, dentro desse projeto desenvolvido pelo IBAMA de São Paulo, que é Educação Ambiental voltada ao fortalecimento do CISNAMA, né, que foi apoiado pela diretoria, né, pela divisão técnica, né, a DITEC, dentro da superintendência do IBAMA de São Paulo, então, a gente resolveu fazer esse trabalho junto com a Secretaria de Meio Ambiente, na época, hoje, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. E aí, nós procuramos acima, né, em 2014, e eles falaram sobre a questão do, falaram do programa, o Município Verde Azul, e que a diretiva dos conselhos consultivos estava necessitando de um apoio, se o IBAMA quisesse trabalhar em conjunto, né, dentro dessa diretiva, seria bem interessante. E aí, foram feitos, né, desde daquela época, 2014, 2015, 2016, mais ou menos, foram feitos algumas oficinas piloto, de voltar da capacitação para conselheiros de meio ambiente, né, então, esse trabalho a gente fez com a parceria, então, com o programa Município Verde Azul, e também buscamos a Exalc, Laboratório de Educação e Política Ambiental, né, a OCA, na Exalc, pela expertise que tinha também trabalhar com políticas públicas de meio ambiente para nos orientar. E a OCA trouxe ainda também alguns parceiros da Sociedade Civil, como o Agir Ambiental e o Imaflora, que também deram apoio para a gente na época para fazer essas oficinas piloto. E aí, na formação, né, de alguns conselhos, então, foram algumas regionais, né, foi feita em Caracuá e Tatuba para os municípios do Litoral Norte, foi feita uma em Campo de Jordão para a Serra da Mantiqueira, uma em Cerquilho para o portal do PCJ na Bacia do Tietê, foi feita em Limeira para o PCJ, e, enfim, algumas outras, algumas outras regiões a gente fez essas oficinas piloto. E o que que nós trabalhamos, né, nesse, nesse, nesse processo? Primeiro, muito do que que já foi dito pelo Anselmo, né, sobre a questão da, dos conselhos, dos conselheiros entenderem bem as competências, né, então, no sentido do que, das atribuições mesmo dos conselhos municipais, e aí, por quê? Porque quando a gente foi conversar, né, sobre esse tema com algumas pessoas que já entendiam, que conheciam bem os conselhos municipais de meio ambiente, muita gente falou, olha, ainda falta, às vezes, um nivelamento de conhecimento sobre legislação, sobre atribuição de cada ente, então, quem licenciou o quê? O que cabe a União licenciar, né, então, a gente falava da parte do IBAM, o que cabe ao Estado licenciar, o que pode ser feito pelos municípios, enfim, até o sistema total de competência, competência comum, competência privativa, então, a gente falou, falava sobre legislação, né, como um todo, inclusive os princípios do direito ambiental, que é um tema que eu sempre gostei muito de trabalhar, porque, através dos princípios, a gente discute diversos temas, né, então, tanto a questão, né, do direito ao acesso equitativo aos recursos naturais, né, até a questão da importância da participação, da informação, a gente trabalhava a questão do não retrocesso da legislação ambiental, que é um princípio muito importante, que a gente tem que estar sempre naquela batalha para que a legislação ambiental brasileira, que já é reconhecidamente muito boa, né, ela não retroceda, né, e sim, sempre avance para proteger mais o meio ambiente. A gente trabalhava também o princípio do indúbio pro natura, né, que o desembargador Herman Benjamin, ele fala muito sobre isso, porque, às vezes, o conselho vai se deparar com duas normas que são, que se contradizem, às vezes, pode acontecer. Então, na parte de avaliar, de fazer algum tipo de estudo, o conselho pode adotar esse princípio, né, que na dúvida sempre privilegia a legislação que protege mais o meio ambiente, né, então, uma série de questões a gente trabalhava nessas oficinas e até a questão também sobre as atribuições de discutir se o conselho tinha ou não poder de polícia, se o conselho podia ou não fazer leis, como o Anselmo e o Zé Walter falaram, que não é bem assim, né, que tem aí o poder legislativo, então, a Câmara dos Vereadores é que faziam as leis, mas que o conselho poderia fazer aí as resoluções, podem e deve, né, desde que seja aí mais protetiva ao meio ambiente, então, ou em assuntos que realmente não existam outras normas, então, o conselho pode estar trabalhando nisso, enfim, então, é uma série de temas e também mais focado aí na educação ambiental, a gente trabalhava a questão das formas de participação, a questão da representatividade, né, então, de cada setor, para que o conselho realmente, assim, não fosse só pró-forma, né, ele ser, assim, representativo, e sim, que o conselho tivesse, por exemplo, a pessoa que representasse as universidades, tivesse aí uma, né, um procedimento de consulta aos seus pares antes de tomar uma decisão, e para isso, também, como o Salmo falou, conhecer a pauta, né, os temas que vão ser discutidos aqui naquela reunião é muito importante, que tivesse equilíbrio nas cadeiras, e aí, também, não só a sociedade civil e poder público, mas a questão de gênero e outras questões importantes de serem trabalhadas nesses conselhos, né, e também a questão da incidência em políticas públicas diretamente, então, os conselhos, os conselheiros deveriam estar preparados para construir, para monitorar a política ambiental daquele município, então, como fazer isso, e aí, como valorizar o conhecimento ali próprio dos conselheiros para fazer um processo de autoformação e tudo mais, então, nessas oficinas, a gente fazia dinâmicas até com a metodologia do café mundial para tentar, junto ali, construir estratégias para o conselho funcionar de uma forma mais efetiva, né, para contribuir realmente para os conselhos daquelas regiões. Então, essa experiência, então, foi até 2016, mais ou menos, essas oficinas piloto, depois foi feita também uma teleconferência, né, nós participamos de uma que é focada para os conselhos, então, até convidamos o professor Paulo Afonso Leme Machado para falar sobre o CONAMA, né, já que a gente está falando, né, o Anselmo veio falar do CONSEMA e a gente está falando dos conselhos municipais, vamos lembrar do CONAMA também, né, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, e aí, o Paulo Afonso foi um dos fundadores e ele falou, né, ele é um doutrinador aí da área de direito ambiental, então, nós fomos até Piracicaba, gravamos com ele e depois colocamos na teleconferência, mas na teleconferência também participou o professor Marcos Sorrentino, o Germano, né, que era o secretário do CONSEMA na época, enfim, foi bem interessante esse trabalho, eu falei também um pouco sobre essas capacitações, né, e aí nós ficamos aí com aquela ideia de dar continuidade mesmo a esse processo, né, então é algo que depois, assim, teve algumas interrupções, né, as equipes também diminuíram, tanto, né, na secretaria como no IBAMA, principalmente, né, os meus colegas, eu trabalhava com dois colegas, né, era o Miguel e a Margarida, um foi para o licenciamento, outro se aposentou, então, atualmente eu estou sozinha no Núcleo de Educação Ambiental. Ah, eu cuidei. É, o que é bastante complicado, mas, de qualquer forma, eu acredito que, realmente, esse trabalho de articulação institucional é uma maneira da gente conseguir atuar, né, como o órgão ambiental, aí, também, né, responsável pela implementação da Política Nacional do Meio Ambiente, de uma forma mais efetiva, embora a gente tenha, sim, projetos diretos com comunidades, né, porque o foco da Educação Ambiental do IBAMA é o trabalho com adultos, né, a gente entende que existe o MEC que trabalha um pouco mais com escolas e com crianças, então, o IBAMA, ele adotou, né, o processo da Educação Ambiental no processo de gestão como uma forma de auxiliar na tomada de decisão sobre o uso de recursos ambientais, então, a gente trabalha muito com indígenas, quilombolas, pescadores e tal, e também afetados por empreendimentos, para que possa fazer uma participação mais qualificada nos processos de decisão, nas audiências públicas e tudo mais, então, nós temos esses trabalhos específicos, mas eu acredito que o trabalho, junto com os conselhos e também aí com a CIEA, né, com a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, seja um caminho para que a gente construa mesmo políticas públicas estruturantes para conseguir atingir um número maior de pessoas, enfim, um objetivo amplo que a gente tem, assim como o Programa Município Verde Azul também tem. Então, basicamente isso, né, que eu vim para contar essa experiência e dizer que a gente tem ainda essa vontade de continuar trabalhando em conjunto e até peço aí sugestões também, quem está participando, se quiser mandar ideias, formas de, para a gente dar continuidade a esse projeto, estamos super abertos a isso. Muito legal, Isis. Inclusive, eu até esqueci de mencionar que na lista de presença, né, que você que está assistindo, principalmente você, interlocutor do PMVA e do município que você estiver acompanhando, deixa eu tirar o mudo se o Zé quiser me complementar aqui, você pode, então você pode acessar os links, tanto aqui pelos comentários do Portal de Educação, Ambiental, pelos comentários do YouTube, quanto nos comentários aqui no Portal de Educação Ambiental, você pode acessar a lista de presença e lá você pode trazer, sim, sugestões, né, tanto sobre o Participe, quanto agora, pegando a solicitação da Isis, sugestões de como seria interessante trabalhar os conselhos ambientais, né, numa possível parceria aí com o PMVA e com a equipe do IBAMA, né, do Laboratório da OCA, que você mencionou, né, Isis? Perfeito. Eu vou, então, ressaltar aqui a lista de presença, inclusive é muito importante esse olhar que a Isis trouxe, ela reforça o papel da educação ambiental não formal. A gente abordou aqui, né, no PM, nessa série, né, Participe PMVA, a gente abordou aqui a educação ambiental formal desenvolvida no âmbito das escolas, do currículo, e educação ambiental não formal. Então, a Isis trouxe aqui também exemplos muito importantes de trabalhar a educação ambiental para os adultos, né, até tem um termo, né, Isis? Acho que é a andragogia, tem aí a pedagogia para criança, a andragogia para adultos, então, a gente tem que ter esse olhar de que trabalhar com as pessoas no tamanho que elas têm, né, muita responsabilidade de jogar a melhoria do que a gente vai ter no meio ambiente, com as decisões que a gente está tomando agora não são feitas pelas crianças, então, a gente tem que sim trabalhar o público adulto com educação ambiental. Os dois públicos, né? Oi, desculpa, eu te interrompi. Não, eu só complementei, porque os dois públicos são muito importantes, né? Eu não quero dizer que trabalhar com a criança não é bom, mas, na verdade, maravilhoso, se eu pudesse, trabalharia mais até com criança, mas existe realmente o público adulto que está lá, está agora, tomando a decisão, está pondo fogo, está fazendo alguma coisa em que seria necessário ter um trabalho de educação ambiental também agora, mais direcionada a isso, a tomada de decisões agora, né? Isso mesmo. Já tem gente aqui falando, precisamos dessas oficinas, Isis, o Beto Alckmin aqui está reforçando o que é importante. Eu vou falar um olá aqui para quem está assistindo e vou fazer um apanhado aqui, porque tem três perguntas que eu acho que estão relacionadas, eu gostaria que vocês comentassem. Mas, primeiro, eu vou aqui agradecer a Adriana Neves da Fundação Florestal, que é membro também da CIEA, tudo bom, Adriana? Você viu que eu deixei aí na página do Portal de Educação Ambiental o link para a publicação da formação. Faltou falar que foi em parceria com a Fundação Florestal, então, ainda bem que você apareceu que a publicação, como eu disse, é Coordenadoria de Educação Ambiental, Coordenadoria de Fiscalização Ambiental e Fundação Florestal. Se o IEF também estava junto, você me corrige, mas era esse grupo de trabalho aí da formação socioambiental. Edir Arbus, que é do Hotel Nick Garden, está aqui nos acompanhando, Henrique Carlesse, Eliana Rasca Gáblia, do município de Guariba, Daniela e Julião, do PMVA, equipe do PMVA, sempre acompanhando aqui as lives, até para dar orientação para os interlocutores também, o Cássio Luiz Ferraz Monteiro, do Condema de Sumaré, Estevão Fens, que é do PMVA de Ilha Bela, Ana Luíza Beraldo de Campinas, Eleonora Lopes, secretária designada do Conselho Municipal de Meio Ambiente de São Sebastião, Marcelo Martins Kibeni, Santo Antônio de Aracanguá, Camila, interlocutora de Sagres, Eliana Regina Rascaglia Barbetta, só os sobrenomes italianos, Tamires Rosso Inter, que é interlocutora do município de Guapiara, Valéria Rustice, dando um olá ao Condema de Itu, Roberto Forest Júnior, Roberto Alckmin de Guaratinguetá, Maria Cláudia de Ituverava, Antônio Carlos Lopes, do Condema de Mairi Porã, então tem bastante gente do Condema acompanhando, que bom. Eu quero convidar vocês também que são dos Condemas já instituídos dos municípios, comentem aqui, contem um pouquinho sobre a experiência de vocês, qual foi a importância de ter um Condema implantado no município, e vai ser interessante a gente ouvir vocês também. E o Roberto Forest Júnior, Prefeitura Municipal de Rio Claro. Agora eu vou fazer aqui uma, tentar fazer uma, peraí, que a Daniela acabou de mandar uma pergunta, deixa eu ver se tem relação com o que eu estou falando aqui. Ela está falando sobre a questão dos fundos, fundos municipais de meio ambiente, é isso, Dani? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a pergunta da Dani, depois eu faço a reformulação das perguntas, né, que estão aqui, tanto do Beto Alckmin, o Vitorino, e a Clédir fizeram perguntas que se relacionam. Mas eu vou passar a pergunta da Dani aqui, primeiro, que é, qual é a visão dos senhores sobre os benefícios e entraves da realização da gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente pelos Conselhos Ambientais Municipais para a implementação da Política Ambiental nos Territórios. Então, os municípios podem ter um Fundo Municipal de Meio Ambiente que, enfim, pode ser administrado, acho que eu que estou fazendo esse resumo, vocês me corrijam aí, você, o Anselmo e a Isis, que pode ser tanto no âmbito do Executivo, essa gestão, quanto no âmbito de um Conselho Municipal de Meio Ambiente. Então, quais seriam os benefícios, né, a vantagem ou a desvantagem do Fundo Municipal de Meio Ambiente ter uma administração vinculada aos Conselhos Municipais de Meio Ambiente? Faz sentido para vocês? Dá para comentar essa pergunta? Alguém gostaria de fazer um comentário? O Zé quer falar antes? O Zé quer falar. Nós temos, a gente tem estimulado bastante os municípios que façam isso, sabe, para que o gestor do fundo seja o Conselho. Quem vai ordenar é o prefeito. Obviamente. O que vai executar ou não em função não da legitimidade, mas da necessidade que o prefeito entende desse item. Mas o gestor do fundo a gente tem estimulado para que sejam os conselheiros. Assim como a gente tem estimulado para outras coisas. Na questão da fiscalização, uma das deliberações que a gente tem estimulado é para que os conselheiros passam a ter uma carteirinha, eles passam a ter a função não de fiscal necessariamente, mas a pessoa que vai fazer um laudo, que vai instruir o fiscal. Isso a gente tem feito. Os municípios, aqueles que já estão no nível mais avançado, eles são gestores do fundo municipal do M&M. Inclusive, há algumas cidades onde 1% da receita líquida da água, veja bem, eu vendo água, eu tenho lá um emai da vida, um sermai da vida, eu vendo água. De onde que vem essa água? De onde que provém a água? No meio ambiente. 1% da receita líquida do município tem feito isso. Ele vai para o fundo municipal do meio ambiente e quem é o gestor são os conselheiros, eles que vão gerenciar esse fundo. E quem vai ordenar necessariamente é o prefeito. Eu queria só lembrar uma coisa, se não esqueço. Uma coisa que a gente tem estimulado muito nos municípios são as câmaras técnicas e além da câmara técnica, uma mesa de conciliação ambiental. Os conselheiros, eles fazem uma mescla de alguns conselheiros com alguém da sociedade. E eu sapeco muito à vontade, mas a caneta fica mais esperta. Porque isso depois de advertência, avisar, etc., o município sapeca uma multa, se o sujeito não puder pagar aquilo, isso vai para a mesa de conciliação. E a mesa de conciliação é... A gente sugere que seja um, dois membros do conselho e outras pessoas servem de fora. Da UAB, por exemplo, você pega a UAB da cidade, que pode nominar há dois, três técnicos da área e um, dois técnicos do meio ambiente e aí você faz uma mesa de conciliação. Já está funcionando. Mesa de conciliação, gestão de fundo, isso está se iniciando, mas é um processo que agora não para mais. Por que é importante isso? Porque o conselheiro se sente mais importante, porque ele vai ter dinheiro para ele fazer gestão, não que isso seja fundamental, mas ele é um, é uma outra alternativa, porque tem muito conselheiro que vai, ah, não faço nada, não é isso, a gente sabe que não é, mas é o estímulo, ele vai pegar um recurso do fundo e aplicar necessariamente na recomposição de uma mata-segarra quando se estivesse no fundo poderia fazer calçada, entendeu? Não que as calçadas não sejam importantes, mas o conselheiro ele tem um olhar melhor. Gostei da lembrança. Até, aproveitando, Zé, então já complementando, porque o Vitorino, deixa eu ver se eu acho aqui a pergunta, que ele fez um comentário grande, ele mandou pelo portal de educação ambiental. Ele, eu não sei se tem alguma experiência aí que o PMVA possa, possa trazer, né, possa lembrar, de, como é que ele diz aqui, como esse, a administração do Fundo Municipal de Meio Ambiente, isso pode ser, isso pode ter uma administração mais independente dos conselhos? Eu vou, eu vou ler o comecinho da pergunta aqui. De que forma os conselhos poderão auferir renda para que possam se estruturar de forma independente da municipalidade? Vocês têm algum exemplo de algum conselho que, que de alguma maneira, né, seja pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente, ele, ele gere a si mesmo, ele, porque o ponto do Vitorino aqui, o Vitorino Gilberto Zotino, ele traz que a dependência econômica para qualquer ação pode tolir a ação do conselho, se é um conselho deliberativo, ele deveria ter uma estrutura financeira, né, sobre a, e o controle da utilização dos recursos. Faz sentido? Não, acho que não faz sentido. Para mim não faz sentido porque o conselho é um braço do prefeito, ele é um braço do executivo. Ele é montado, não para ser dependente, alienado, para fazer tudo que o executivo quer, mas ele é um braço do executivo, não tem sentido. O que tem sentido é você colocar na presidência alguém da sociedade e na secretaria alguém do sistema. Aí fica resolvido esse problema. Porque qual é o problema do conselho? Eu não tenho recurso, por exemplo, para comprar papel, eu não tenho recurso para comprar o grampo, eu não tenho recurso para ir. Então, se a secretaria executiva do conselho municipal fica na mão, na mão, né, do meio ambiente, ele vai poder dar essa estrutura, que é mínima que o conselho funcione. Ele tem meios para se locomover, meios para organizar, isso fica refém do próprio município. Pronto, já tem recurso. Agora, gerar recurso, ter fundo, eu acho que não tem muito sentido. Para mim, não tem, não sei, nunca vi isso. Tem, ele gestou do fundo, mas não para isso. É para outra finalidade. Esse é um problema, sabe, Raquel? Muitos municípios reclamam. a gente participa do conselho, não tem uma sala para reunir. Aí, você vai lá, não tem, não tem, não tem, é cheio de não tem, entendeu? Ele passa a ter quando o município assume esse papel, porque ele é o braço do executivo. Tem que, tem que fazer, sim. Olha, até que, na provocação aqui dos conselheiros que estão presentes poderem trazer aqui uma experiência, a Larissa comentou pelo portal de educação ambiental, Larissa Santos Silva, ela disse, ótima iniciativa essa live, parabéns aos envolvidos, sou presidente do Condema de Inúbia Paulista, e desde 2017, tivemos bastantes conquistas através do conselho. Tiveram influência no plano diretor, no espaçamento de calçada, na área urbana, e outros assuntos que são polêmicos acabavam tendo uma decisão política no município e, por meio do conselho, conseguiram colocar decisões mais, eu não lembro qual que é o termo do latim, mais em pró do meio ambiente. Deixa eu ver. Isso é, Larissa, uma opinião importante, porque, na área de município, de Inúbia, eles tomaram a decisão de que as calçadas dos futuros de loteamento, esse eu sei, sem querer, eles tomaram a decisão pelo conselho de que toda a calçada tivesse, no mínimo, dois metros e meio de largura, porque aí você pode colocar a árvore, você permite a acessibilidade, isso é uma questão técnica. E o vendedor, depende do loteamento, quer fazer com o metro, ele quer fazer com o metro para ganhar dinheiro. E o meio ambiente fica refém de uma decisão. Agora, uma decisão dessa, onde entra a sociedade e o setor público, que ela é paritária, isso reforça. Reforça e tem uma realidade muito grande, entendeu? Vai isso no Ministério Público pegar um material desse, não há quem mexa, porque é uma decisão importantíssima, entendeu? Você pega, por exemplo, um negócio que eu detesto, entendeu? Então, você vai fazer casa para a gente mais humilde e você faz casa com um metro de largura, a calçada. E ela não tem qualidade de vida porque não tem ar, não tem... Você, para a acessibilidade, o mínimo que a gente pede é um metro e vinte. E tem gente que faz uma calçada que não tem cabimento. E nunca, e nunca, e nunca, revolucionou nisso aí, entendeu? Eu sei, porque a câmera tentou depois caçar isso aí. porque depois... Aí eles quiseram modificar, entendeu? E tem peso. Tem peso uma decisão dessa, entendeu? Quer dizer, o pessoal está dizendo para a sociedade inteira que é muito melhor aquilo. Então, vamos discutir, vamos achar um consenso, entendeu? Porque o Acelro foi muito feliz nessa questão do consenso, não é, Acelro? Há os contrários. Então, quem representa o setor imobiliário que tem assento lá e vai discutir, vai lá, senta no conselho e vai discutir. não tem problema. Acho que o maior desafio é esse, né? O conselho tem esse papel de, por meio da garantia da participação de todos os envolvidos, mas é lá um fórum onde existem diferenças de interesses e conciliar tudo isso para tomar uma decisão, acredito que é o maior desafio, né, do conselho. E a paridade, de alguma maneira, contribui para que essa diferença aí de interesses não tenha, não seja pesar, né, o peso não seja maior de um lado só. Então, isso acho que é uma questão importante de ser considerada. E fica aqui também uma outra questão da, que a Isis mencionou, de garantir a qualidade de participação. Porque muitas vezes a gente tem um espaço de participação, mas sem que as pessoas entendam as competências, a limitação das decisões, o que elas estão fazendo lá, como elas podem contribuir, acaba não, acaba não tendo a participação. Chega lá no final, assim, na lista de presença, não sabe muito bem como se colocar. Então, acho que essa questão da formação dos conselheiros, né, da formação para a qualificação da participação nos, nesses fóruns de discussão, é um ponto fundamental. Inclusive, o Beto Alckmin trouxe aqui uma provocação e a Clédir também, e eu acho que a resposta vai por aí, porque o Beto está trazendo que existem conselhos, né, pouco produtivos, pouco participativos, eles estão relacionados a alguma inação, né, alguém deveria responder por esse descompromisso, e eu trago aqui a importância da qualificação da participação, né, nós como sociedade, acho que a gente ainda tem o que evolui na própria cultura de participação, né, a gente dá esse exemplo, as pessoas não vão na reunião do condomínio, e aí, né, tem a reunião do condomínio e espaço para participar, eu acho que até, né, a gente pode aí, principalmente no âmbito de meio ambiente, então, você tem os conselhos de bacia hidrográfica, que também tem aí uma menção dentre os critérios, né, para os municípios participarem do conselho de bacia hidrográfica, responsáveis pela gestão de recursos hídricos, né, que os municípios fazem parte das decisões relacionadas à gestão de recursos hídricos acontecem nos comitês de bacia hidrográfica, os conselhos municipais de meio ambiente, agora a gente pode trazer para a educação ambiental, então existem aí as comissões municipais de educação ambiental, interinstitucionais de educação ambiental também, espaço para participação, a gente tem, precisa ressaltar aí essa cultura de como participar, e a educação nesse sentido, né, específico para qualificar a participação social é aí, acho que uma responsabilidade de todos nós aqui, né, então tanto o Concema trouxe aí a responsabilidade das audiências públicas, né, a parte, as competências, né, Anselmo, que você trouxe, né, de promover as audiências públicas, o estímulo aos conselhos municipais de educação ambiental, o trabalho do IBAMA, né, e das universidades de promover, então a formação dos principais atores relacionados à gestão de meio ambiente, no caso aqui por meio dos conselhos, então acho que todos esses são passos aí, Beto, não entendo que alguém seria responsável por isso, acho que é uma questão de cultura nossa mesmo, e por meio da educação ambiental a gente tem que trabalhar isso, até quero dizer que tem mais uma publicação relacionada a conselhos aqui no portal de educação ambiental, vocês podem ter acesso, vou só pegar o nome certinho, mas enfim, o link está lá, disponível, que é Conselho Municipal de Meio Ambiente, a participação social na política municipal de meio ambiente, a gente tem aí uma publicação que pode ajudar você também, conselheiro, interlocutor, né, a abordar um pouquinho essa, esse aspecto, né, as estratégias da importância da participação social na política de meio ambiente por meio do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Eu posso comentar um pouco? Ah, agora eu provoquei, pode? Não, é só dizer essa questão que realmente é muito importante a gente aprender a nos apropriar desses espaços institucionalizados, né, para participação. Então, quando a gente fala da educação ambiental no processo de gestão, é justamente isso, né, a gente se apropriar desses espaços que já existem, né, Então, como você citou, vários conselhos, né, e comitês e comissões e tal, e até tentar criar outros se eles não forem aí suficientes, né, mas eu acho que, assim, muita coisa dentro dessa pergunta que foi feita, né, sobre o conselho ser um pouco inativo, até mesmo a questão dos fundos, também depende muito da pressão, né, da popular mesmo, né, do quanto os munícipes pressionam esse prefeito, pressionam essa gestão para criar esse espaço, para ter esse fundo, para que, por exemplo, essa gestão possa assumir uma secretaria executiva, né, de um conselho, dar toda a estrutura para que ele funcione sem necessariamente ocupar a presidência do conselho, e, claro, obrigatoriamente não interferir nas decisões do conselho, né, que isso se espera de um conselho democrático, né. Então, isso é importantíssimo, é muito interessante. E aí, eu trouxe, vou trazer só mais um dado aqui, que deu um trabalho também em 2016, né, dentro dessa parceria do Programa Município Verde Azul, com o IBAMA, com a Exalc, e com o Instituto Agir Ambiental, né, através do Rafael, né, o José Walter conhece bem ele e tal, a gente aplicou um questionário também, né, a gente conseguiu mandar o questionário para todos os interlocutores, né, dos municípios que, aquela época, né, em 2016, eram adeptos ao programa. E aí, a gente teve um retorno de 481 municípios, né, que os conselheiros responderam, e no total de 2.131 respostas, aí, de questionário. E aí, claro, eram várias perguntas, eu tenho esse material também, se alguém tiver interesse, a gente fez, aí, um esforço para tabular por amostragem, porque, na verdade, o questionário, ele foi escrito, né, se fosse uma plataforma, aí, que desse para fazer uma tabulação automática teria sido mais fácil, mas, na época, não foi, foi escrito e escaneado pelos conselheiros, mas, de qualquer forma, nesse esforço de tabulação, a gente chegou a alguns temas que os conselheiros disseram que necessitavam de capacitação, né. Então, dentre eles, tinha essa questão da gestão ambiental municipal, o tema, o segundo tema que mais apareceu foi o fundo municipal de meio ambiente, realmente, que as pessoas queriam conhecer mais para conseguir gerir esse fundo, porque, realmente, como o José Walter falou, é uma maneira de ter uma segurança maior de que o recurso vai ser utilizado, de fato, para as questões ambientais necessárias daquele território, né. E, depois, a questão da legislação ambiental, a gestão de conflitos, né, que é muito importante dentro do próprio conselho, por causa dos interesses realmente diferentes que podem acontecer, então, como lidar com a gestão de conflitos, isso, até o conhecimento da legislação ambiental pode auxiliar nisso, né, porque tem muita coisa que, mas, eu quero assim, não, né, se tem normas sobre isso, de repente, já é uma maneira até de solucionar. Outra maneira, claro, é tentar construir o melhor entendimento para todos, né, então, de qualquer forma, foi um dos temas pedidos, e outra questão é sobre educação ambiental e políticas públicas, e o licenciamento municipal, né, foram os temas que mais apareceram aí como necessários para capacitação, né, dos conselhos de meio ambiente, então, realmente, é uma demanda aí que a gente percebe e que foi apontado nesse diagnóstico aí que foi feito em 2016, né, que eu imagino que ainda é válido. Enfim, pode falar, eu vou falar alguma coisa também. Deixa eu só complementar, Anselmo, rapidinho. O Alexander Carvalho, ele mandou um comentário aqui pelo YouTube falando que empinda a SMA, né, a Secretaria de Meio Ambiente, é gestora do Instituto, mas o plano de aplicação é só, ele só é aprovado pelo prefeito depois da chancela do Condema, e aí que também elabora um plano de aplicação, então, a pergunta, né, do Vitorino, de que precisaria, né, ter uma independência de alguma maneira do Condema, realmente existem outras maneiras de ter o peso do Condema e garantir que ele funcione como um braço do Executivo. E, antes de eu passar para você, Anselmo, só um minutinho, eu vou, tem mais algumas pessoas aqui para cumprimentar e aproveitando, né, tem aqui na lista de presença que os interlocutores estão preenchendo, tem muita gente aqui dando como sugestão que gostaria de ver experiências de outros municípios, então, você que é interlocutor, que tem a sua experiência do Condema, deixa o seu comentário aqui no Portal de Educação Ambiental, assim você consegue compartilhar um pouquinho da sua experiência no seu Conselho Municipal com as outras pessoas que estão aqui assistindo. Então, quem está mandando aqui o olá, o Ricardo Moscatelli de Guararema, Heloísa Baldasso, Prefeitura Municipal de Amparo, o Tiago Castro de Oliveira, que é conselheiro do Condema de Porto Velho. Tudo bom? Obrigada por acompanhar a gente aqui, Aula de Geografia Rondônia, né, Porto Velho, gente? João Paulo Marigo Cerezoli, interlocutor de Ribeirão Pires e membro do Condema, Teco Russaf, do Departamento Ambiental de Cosmorama, Suelen Cristina Peixoto da Silva, Júlio Takaki, interlocutor de Guatapará, Rafael Zeitouni. Então, aproveitando, a gente pode ter experiências interestaduais aqui, vou pedir para o Tiago também, se você puder, conta um pouquinho da experiência do Condema aí de Porto Velho, para compartilhar com a gente a experiência aí de vocês, mais uma vez, obrigada por estarem acompanhando. Anselmo, você gostaria de comentar, se a gente deu a palavra para eles, agora, sobre aquele assunto que a gente estava falando, tem alguma complementação? Não, na verdade, tanto o Zé Walter, você e ela falaram muito bem sobre isso, apenas complementar a importância desses espaços que a gente tem de diálogo, olha só quanta coisa importante surgiu aqui acerca dos conselhos, a gente tem 645 municípios no estado, outros de outros lugares do país também, então, são várias experiências de como aquele determinado conselho conseguiu reverter uma determinada situação, o que a gente sempre enfoca é o que? Que tenha uma origem, uma atribuição que seja forte, que tenha atribuições bem definidas, o desenho do conselho, ela tem essas atribuições bem definidas para que se possa a sociedade civil se mobilizar e justamente buscar, fazer com que os conselhos cumpram de fato aquilo que eles se propõem, então, é importante essa participação da sociedade civil com base nessas atribuições dos conselhos e quanto mais heterogêneo, melhor, quanto mais gente envolvida nisso, melhor, então, a gente, quando fala assim, quem deve participar do conselho, é importante, além do poder executivo, ter ambientalistas, como também ter setores empresariais, comerciais, profissionais liberais, universidades, associações de moradores, quanto mais atores se tiver envolvido e mandem seus representantes, mais força tem esse conselho na sociedade e mais força tem ele para que a sua permanência e também o atendimento às suas atribuições, ela seja efetuada de fato. Legal, aproveitando que você está com a palavra, o Jefferson, ele fez uma pergunta, eu não sei se você sabe sobre isso, Anselmo, se você já conhece essa questão sobre a história do termo condena ou conselho municipal de meio ambiente, a história desse termo, é verdade que o termo defesa distanciava um pouco o ser humano do meio ambiente, Anselmo, Isis, vocês sabem alguma coisa sobre a terminologia dos conselhos? Olha, existe uma padronização de qual deveria ser o nome dos conselhos municipais de meio ambiente, se é CMMA, se é Condema, a gente tem uma sorte enorme de nomenclaturas, tem Coman, aqui no município de São Paulo, a gente tem o Cades, mas eu creio que isso seja uma descricionalidade, quando se vai criar o conselho de meio ambiente, de que ele reflita mais qual que é o anseio da gestão específica com relação àquele conselho, ou se falar em conselho de defesa do meio ambiente, ou conselho municipal de meio ambiente, ou se falar em conselho de desenvolvimento sustentável, muitas vezes é um termo mais palatável para se ter a confluência de fatores, tanto de setores, da sociedade civil, órgãos de classe, entidades ambientalistas, então, assim, é uma questão de nomenclatura, então, como a gente falou, mas pode ser que tenha na formulação, na alteração de uma denominação, um propósito específico, qual a mensagem que se queira passar sobre o que aquele conselho ele vai efetivamente abordar. Eu também, assim, só sobre essa questão do histórico, dos nomes, eu também não saberia dizer o histórico, mas eu acho que o mais importante é, assim, trabalhar alguns princípios dentro do conselho, junto com os conselheiros, que a gente, por exemplo, na área de educação ambiental, recomenda muito trabalhar o tratado de educação ambiental para sociedades sustentáveis, que tem alguns princípios, e aí, quando você trabalha isso, ou trabalha os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou a Carta da Terra, enfim, você consegue trazer essa integração maior homem-natureza e lidar com as questões ambientais de uma forma mais equilibrada. Então, acho que, independente da nomenclatura, é muito importante fazer, talvez, esse trabalho com os conselheiros, mesmo, de compartilhar esses documentos, fazer uma leitura em conjunto, e, assim, uma das coisas que eu também defendo é o potencial educador ambiental de cada membro do conselheiro, não só aqueles que, ah, eu quero fazer parte do grupo, do GT, ou da Câmara Técnica de Educação Ambiental, não, o ideal seria mesmo que todos os membros desenvolvessem esse potencial educador para si mesmo e para os outros, que eu acho que isso faria com que a questão, né, trabalhada ali e o conflito, enfim, que surgisse, fosse trabalhado de uma forma muito mais tranquila e, enfim, como a gente falou, né, em prol aí do interesse comum, interesse coletivo, né, então, eu acho que isso é bem importante. E aí, só uma coisa, a Raquel estava cumprimentando as pessoas e eu vi que tinha uma pessoa de Cosmorama, e eu falei, era o nome que eu não lembrei para dizer onde foi a outra oficina, foi justamente Cosmorama, agradeço muito, foi a primeira que eu participei, na verdade, porque a de Caragotatu Campos de Jordão, eu não participei na época e eu estava fazendo doutorado e aí depois eu participei da primeira em 2014 e foi em Cosmorama com um consórcio de 13 municípios do extremo oeste paulista e foi muito boa, assim, essa oficina, gostei muito, dá um abraço para o pessoal de Cosmorama. Que legal! Olha, tem mais comentários da experiência chegando aqui, a Alisângela Spigolon comentou que em Torrinha estamos buscando fortalecer o Conselho de Meio Ambiente e também o Conselho Rural, ainda estamos engatinhando, mas com o nosso, com bastante empenho, usando nossa experiência com o processo de Brotas, nossa cidade vizinha, onde estive voluntária por mais de 15 anos, então olha que bacana, né, a gente aprende um com a integração entre os municípios, como a gente falou, a troca de experiências também permite que você possa ter uma experiência num município e aprimorar em outro. Muito bacana, obrigada, Alisângela. Gostaria de agradecer também a presença do Antônio Vitor Rosa, que é conselheiro da CIEIA também, da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, que está aqui acompanhando. Ótima iniciativa, incentiva a participação e valorização das instâncias de controle social. Obrigada, Vitor, pela sua sempre contribuição na CIEIA também. O Jefferson é do Conselho Municipal de Birigui, ele esqueceu de registrar, trouxe aqui a pergunta, mas ele está dizendo aqui que ele é do Conselho Municipal de Birigui. Tem uma pergunta, vou passar para vocês para a gente já ir para as considerações finais, ela é mais, é mais da parte técnica, jurídica, vejam aí se vocês conseguem ajudar, a Silvana Oliveira Marques, que é a interlocutora do município de Óleo, ela disse, ela perguntou o seguinte, tem um problema com relação à criação do fundo, porque para ser um fundo municipal de meio ambiente, existe a necessidade de ser criado um CNPJ próprio, e aí ela está pensando em umas questões aqui, mais da administração, da burocracia mesmo, e se o presidente do conselho nomeado, ele não for um funcionário, não tem a possibilidade de fazer movimentação bancária, então, como fazer? Tem alguma, tem alguma dica dessa pergunta dela, foi possível entender, ou essa daqui a gente pode avaliar melhor e responder por meio de comentário, inclusive se você mandou o seu comentário no portal de educação ambiental e não foi possível responder ao vivo, a gente responde o comentário posteriormente. Deu para entender a pergunta dela? Espera aí, Zé, que eu deixei você no mudo, deixa eu tirar aqui. Oi? Ou você que se deixa no mudo, Zé, peraí. Agora sim. Agora sim. A questão do PNPJ é inclusive uma solicitação do Verde Azul, que o Fundo Municipal e o Meio Ambiente tem um CNPJ, mas esse CNPJ é a perda de agilidade. Agora, quem geralmente, veja bem, quem é o gestor, esse gestor do fundo não é para gerir o recurso, quem vai ordenar é o prefeito, é o contador da prefeitura, ele vai ser o gestor do ponto de vista da decisão deliberativa do que fazer com o recurso, mas não mexer com o dinheiro necessariamente, entendeu? Acho que não, quem vai ordenar é o prefeito. Isso que eu tenho visto. A contabilidade, a contabilidade da prefeitura que vai entrar o dinheiro, sair o dinheiro, mexer com o dinheiro, de fato, entendeu? Mas quem vai, essa função do gestor é de tomar as decisões, vamos aplicar aqui, vamos aplicar lá, etc. Como alguém disse aí também que o recurso vai para a Secretaria do Meio Ambiente, e o prefeito não ordena sem que passe pelo conselho. Também é uma outra solução. O município que vai oferecer soluções, entendeu? Essas coisas passam muito, muito, pela massa crítica de uma sociedade, sabe? Ou pergunta aí no sentido de organizar o conselho. É muito difícil quando você tem uma sociedade muito retrógrada, muito sem ambiente ainda de conselho, etc. Você vai apanhar mais, vai ser mais difícil. Porque é difícil você escutar o contrário. As pessoas não gostam de ir em uma reunião de condomínio onde você vai escutar o contrário. Você tem que... Se você sabe um pouco mais, você vai ensinar, entendeu? Então, não é fácil. Conselho não é fácil. Mas a gente podia apertar... Mas apertar mesmo, viu, Raquel? A Isis, para que ela já, o ano que vem, entrasse participando da gente mesmo sozinha, sabe? para a gente organizar essa... Porque eu ando com a Isis fazendo capacitação dos conselhos. Agora estamos nós três aqui, vamos arrastar vocês juntos. Vamos, estamos juntos. Legal. Sabe? Você já entra no ano que vem, porque o ano que vem, Isis, são novos municípios. Nós vamos passar para o processo eleitoral e aí vamos... Nós já estamos bem... O Estado inteiro está fazendo conselhos. eles estão muito necessários, mas estão muito mesmo, precisando de você, entendeu? Da gente fazer oficina, da gente mostrar como que faz, etc., etc. Só queria fazer um recorte aqui. O que não pode, o que não pode no conselho, instrumentalizar partidariamente. E tem gente que faz isso no conselho. Você quer estragar um conselho, você põe um rótulo nele de um partido. Seja lá o que for, entendeu? Ah, esse conselho aqui é do MDB, do PSDB, do PT, do PV. Pronto, estragou o conselho. Porque o pessoal quer fazer aqui de um braço partidário. Não é. Você tem que ter todas, toda a sociedade ali representada. Isso estraga o conselho. Eu estou falando com... Conhecimento de casa. A gente anda pelos conselhos, você vai lá e já tem um ranço e tem essa segunda intenção. Isso que eu tenho batido muito com os interlocutores para não deixar instrumentalizar. Seja lá de quem for, entendeu? Ali você tem que ter os contrários, sim. Ninguém está falando para não ter as representações partidárias que tenha. Mas não pode ser um gueto. Entendeu? Um gueto para bater no prefeito? Não, vou ser um braço do prefeito. Ah, mas eu vou ser um braço, eu vou ser refeito. Você não vai refeito de ninguém. Não é esse o papel. Mas você... Não é um conselho de chapa branca, entendeu? Essa é outra coisa. Você não é chapa branca. Você não é chapa branca. Você vai conduzir o processo de forma democrática, conduzir, colar a isenção possível. Não é fácil. Você buscar o consenso é muito difícil. Isso é uma escolha, é um aprendizado. Com certeza. A vida foi sempre apanhar em conselho, já fico com as costas largas. Começa a bater, você escuta. Você vai, você apanhar. Não é que você acha um jeito, entendeu? Nem que seja salomônico. E a chapa saída que atenda todo mundo. Você tem que achar saída. Não é fácil. É verdade. Mas o... Só um comentário, eu ia falar que essa questão partidária é um grupo de família do WhatsApp, né? Que de uma conselha. Vai lá. E é importante aqui, viu... Vamos para a educação, para a tolerância. Tem outra... A gente tem que ir na parte... Vamos começar pelo começo mesmo, né? Que está difícil. E é importante aqui a gente falar que um conselho de meio ambiente, ele tem um papel próprio. Da mesma forma que o poder legislativo, ele tem um papel próprio dele, de representante da sociedade, para legislar, de fato. Nós temos o poder executivo, que de fato faz a gestão, exatamente, dos recursos e tudo mais. E o conselho é um espaço de participação na gestão. Não necessariamente de tomar a decisão que é feita por aqueles que foram lá colocados de forma democrática, foi a votação e tudo mais. Então, é uma abertura que se dá para se conhecer mais a participação da sociedade, de ter a participação da sociedade civil. Então, esse é o papel fundamental e princípio do conselheiro. É importante que ele não avance muito acerca dessas proposições, mas que ele não perca a essência dele também. Então, é um espaço da sociedade e é um espaço também de assessoramento do poder executivo. Então, sem prender para um lado, sem prender para o outro, um conselho que não funcione, um conselho que não desperte tanto interesse da sociedade. Então, é importante que haja esse balanceamento para o efetivo sucesso mesmo. Que legal, Zé. Eu queria tomar atenção, Nata, nessa resolução de 17, eu não sei, não contei ainda, mas tudo passa pelo conselho. Tudo a gente mandou pelo conselho. Plano de Mata Atlântica e Cerrado, conselho, conselho, tudo passa pelo conselho. A harmonização urbana passa pelo conselho. Nós estamos forçando o município a aprender a fazer conselho. É uma forma, pedagogicamente, de você pegar e falar, não, você tem que passar por lá. Porque tem as rotinas do conselho, que ele faz rotineiramente. Mas aqui a gente faz uma porção de exercícios. Porque a gente pede e pede a ata. Tem umas atas que são até gozadas. Ah, o conselheiro adorou. Não é isso que a gente quer. Mas tudo bem, a gente vai mudando o que a gente coloca. Ah, uma maravilha, uma beleza. A gente quer que tenha um comentário mais maduro. E o pessoal vai aprendendo. Porque aí o verde e azul agora tem uma questão muito legal, que são os boletins. Aí o técnico faz essa observação com delicadeza. Vamos aprofundar um pouco mais na forma como o conselheiro está olhando essa questão. com um olhar mais técnico, com um olhar mais político. Não só gostou muito. E a gente vai... É uma maravilha. Eu fico entusiasmado. Um monte de atas que a gente recebe dos conselhos. É uma benção, uma maravilha. Uma coisa que a gente orienta muito. Primeiro, quem está fazendo o conselho. Faça um conselho pequeno de início. Porque tem um município que tem 5 mil habitantes e quer colocar 10 e 10. Depois ele não junta mais esse povo. Faz 3 e 3. Aí vai estimulando a sociedade para que a sociedade queira entrar. Você percebe? Depois passa para 4, passa para 5. Aí, conforme aquilo vai pegando musculatura, vai funcionando, o pessoal se interessa. Essa é uma coisa que a gente insiste muito. O município é muito pequeno. Eu não tenho quadros. Tem quadros religiosos. Da igreja católica, dos evangelhos. Coloca dentro do conselho. O padre vai indicar alguém. Torrinha Paulista está aí, na raiz. O que nós fizemos na reunião? Sabe quem foi na reunião? O padre. É uma benção o padre. Ele tem o poder espiritual das pessoas. Um padre participando é uma benção. Eu estou falando benção no sentido duplo. Porque ele tem o poder da espiritualidade. E ele vai lá e tem... Eu lembro desse padre como se fosse hoje, o dia que eu fui lá. Depois eu saí fazendo poda pela cidade. O padre foi fazer poda também. Quem que não vai copiar o padre que está fazendo poda na cidade e participando? As pessoas precisam entender isso. Participação. Acho que a palavra é participação. Essa questão de pertencimento. Isso é um processo. Não tenho dúvida. É um processo irreversível. O verde e azul foi a bandeira disso no Estado. Quando a gente começou em 2007, nós não tínhamos conselho. Hoje nós temos mais de 500 conselhos. A ISA ainda tem esse número. Esse número já superamos. Hoje estamos com 525. Parece, eu não lembro de cabeça. Mas tem uns que não são bons. Tem uns que são ótimos. São fantásticos, entendeu? Tem uns que ligam para a gente e falam, olha, meu mensal é muito. Será que não dá para fazer a cada três meses? Não pode. Tem que ser um por mês, entendeu? E a gente vai também ensinando. Então, se a pessoa é uma reunião a cada três meses, você nem lembra mais da pauta. Mas é maravilhoso, entendeu? Poder trabalhar com os municípios, com esse pessoal. São abnegados, entendeu? São abnegados, são pessoas que conhecem o seu valor. E nós vamos mudar o estado. E o conselho é uma porta, o caminho. O conselho é tudo. Para mim, o conselho é tudo nessa questão. Além da estrutura, você ter estrutura e ter conselho, nós vamos mudar o estado de São Paulo. Olha, deixa eu ver, tem bastante comentário. Tem algumas sugestões aqui, que já vieram. Deixa eu ver. Olha, Cecília Martins do Concema está acompanhando a gente aqui. Adriana Neves ressaltou, né? Esses espaços são formadores, educadores e mobilizadores. E como a Isis bem destacou, seus integrantes têm um potencial educador que precisa ser valorizado por todos nós. E o Antônio Vitor também trouxe aqui. O Zé já falou de fazer em 2021 essa capacitação. Então, ele já falou, vamos trabalhar para que em 2021 seja organizado um amplo processo de formação de gestores públicos municipais em educação ambiental, que inclua essa temática dos conselhos, gestão participativa, diálogo. Vamos propor um GF lá nas pieias sobre isso, Antônio. A nossa questão é aqui. Aqui, olha. Explica, Zé, não é o que parece. Explica melhor. Aqui é quantidade. Então, até 2020, isso aqui é verde e azul. Tudo no verde e azul, quantitativo. Agora, nós vamos apertar o parafuso, para chegar lá na ponta, melhor. Agora, vamos partir para a qualidade, entendeu? Não adiantava eu querer, dos municípios, se eu não tivesse quantidade. Agora, tem densidade, eu tenho quantidade, entendeu? Primeiro, foram para as câmaras, discutiram as leis, que tinham que ser deliberativos, tinham que ser paritários. Teve muitos municípios, municípios de grande porte, tem um até que não mudou até agora, que não era paritário. Os municípios modificaram, agora é paritário. Não adianta você ter um conselho que a sociedade domina. Aí não é conselho, ele tem que ser igual, entendeu? E daqui tem que buscar o conselho. Não tem nada de ter 80% da sociedade e 20%. Esse conselho não funciona. Qual é o prefeito que vai investir num conselho desse? Ele vai lá para apanhar. Ninguém vai lá para apanhar, para ganhar, para bater. Você tem que ter paridade. Paridade é fundamental. E aqui que é o exercício da discussão, entendeu? De você fazer a cabeça das pessoas. E nós estamos fazendo isso no Estado, entendeu? Do ponto de vista da quantidade. Trabalhando também a qualidade, mais ou menos. Agora, nós temos que intensificar a qualidade. E a ISIS, o Obama, é fundamental nessa história. Assim como outros atores que a gente vai pedir para nos ajudar, etc. O Anselmo. Nós já demos muita qualidade para os nossos conselhos com o Conselmo de suporte, entendeu? Já foi o lado de qualificar. Eu não posso falar que estou entusiasmado com o Conselmo. Ok. É importante a participação de todos. A cada plenário, nós estamos tendo uma participação de mais de 100 municípios em cada plenário. A gente agradece bastante. E a gente saúda a todos sempre. E são vantagens também, né, Zeda? São as alternativas que a gente está tendo nesse período de pandemia. Os eventos virtuais, as reuniões virtuais, acabam possibilitando mais participação, de alguma maneira, principalmente por conta do deslocamento, que não é necessário. O Cássio aqui está dizendo que, em Sumaré, em função dos protocolos de isolamento social, eles estão realizando reuniões virtuais com links disponibilizados para a comunidade. Então, de alguma maneira, pode ter uma possibilidade do condena, né, dos conselhos municipais de meio ambiente se aproximarem da sociedade em geral. A Maria Helena é da diretoria de ensino da região de Ourinhos, presente. Então, obrigada, Maria Helena, por acompanhar. E, ó, a Estela deu uma sugestão aqui, Maria Helena, não sei se você já viu, a Estela Sorgon de Piracá, e ela falou preparar as pessoas, né, para se engajar futuramente nos conselhos é importante. Então, é possível formar aí conselhos juvenis, né, no ciclo 2, alunos do 5º ao 9º ano, do ensino médio, né, por meio da educação ambiental formal. Então, às vezes, os conselhos municipais, mirins, né, existem aí algumas alternativas para a gente trazer a juventude já para entender esses instrumentos de participação social. Eu vou, a gente já está aqui há quase uma hora e 45 de live. Eu vou passar para vocês, para considerações finais, eu não sei se eu mencionei, a gente teve 78 inscrições na lista de presença, por enquanto, Zé. dos interlocutores que estão acompanhando, né, se você é interlocutor e está acompanhando aqui o participo, você pode acessar tanto o link que tem aqui nos comentários do YouTube, quanto na página do Portal de Educação Ambiental para preencher a lista de presença e dar suas sugestões. Também convido vocês a deixarem lá nos comentários a experiência que vocês têm no Condema, no seu Conselho Municipal de Meio Ambiente, para compartilhar aí com os internautas, com outros interlocutores. vou passar para as considerações finais. Tem uma pergunta que eu vou deixar aqui, só um spoiler, na verdade, que essa pergunta eu vou pedir para a gente comentar pelo Portal de Educação Ambiental, Anselmo, que eu acho que vai ajudar mais pessoas, inclusive, tendo ela de maneira escrita. porque o Antônio Carlos perguntou quais os prós e contras com relação ao licenciamento municipalizado, qual a estrutura mínima que os Condemas devem ter para analisar esses licenciamentos. Então, o Anselmo comentou aqui, na apresentação dele, né, que estrutura que os Conselhos Municipais de Meio Ambiente têm, até para eles terem a atribuição do licenciamento, mas eu acho que vai ser interessante a gente comentar, falar sobre essa resposta, como comentário lá no portal, a não ser que vocês tenham alguma consideração que vocês queiram fazer, que possa ser breve, porque eu sei que é um assunto que pode abrir ainda por muito tempo, então eu ia... É um assunto muito vasto, tem bastante discussões que a gente pode ter nesse sentido. Eu acho que é importante, mais uma vez, estabelecer as atribuições do Conselho, porque, de fato, o Conselho não é uma extensão do órgão ambiental, na verdade, né, então pode ser que seja, tenha alguma interface, como o Conselho também tem, só que tem um corte específico e tudo mais. Eu acho que é uma questão que dá para ser explorada, acho que é bem relevante esse tipo de assunto, no final de contas, ter um Conselho de Meio Ambiente é obrigatoriedade por licenciamento, licenciamento, mas a gente coloca com mais detalhes lá. É, eu acho que vai ser melhor, como chegou aqui no finalzinho, né, para a gente não responder rápido e deixar passar alguma coisa, a gente responde a pergunta do... Cadê ele? Antônio Carlos Lopes, a gente vai responder a sua pergunta no portal de educação ambiental por comentário, assim ela fica lá registrada, por escrito é mais fácil, inclusive de outras pessoas poderem acompanhar e acessar rápido essas informações. Então eu vou passar para vocês, para fazerem as considerações finais, vou passar primeiro para a Isis, então que, para você fazer alguma consideração final, uma mensagem que você possa passar aí sobre essa temática, para quem está nos assistindo. Tá certo. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer, né, principalmente a todos que estão acompanhando aí, quem fez comentários, até o que o Antônio Vitor e a Adriana, que são da CIEA, né, da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental aqui do Estado de São Paulo, falaram, né, sobre a questão do potencial educador e a questão de fazer um processo de formação, pensar para 2021, junto com o que o José Walter falou, então, para dizer que, para ficarem tranquilos, que a gente vai pensar com muito carinho em tudo isso, agora que a CIEA está trabalhando no Programa Estadual de Educação Ambiental, né, então, com certeza, essa questão dos conselhos vai estar, vai ser abordada também, para pensar uma estratégia de política pública para tudo isso, e também, assim, uma coisa que eu gostaria de falar também, é que como esse ano, realmente, né, foi lembrado, José Walter falou das eleições municipais, é muito importante que os conselhos tenham uma estratégia de transição, né, então, se tiver alteração aí, mudança nos conselheiros, então, quem está atualmente, que deixe tudo documentado, tudo muito bem organizado, para que não se perca um trabalho grande que já foi feito, né, até agora, para que os novos conselheiros aí sejam também bem recebidos, e, enfim, consigam dar continuidade aos bons trabalhos que estão sendo feitos, e, enfim, agradecer a todos mesmo, porque eu imagino quem está aqui, de qualquer forma, quem se envolve com o conselho, quem se envolve com esses programas ambientais, já demonstram que tem uma preocupação aí com o nosso planetinha, né, tão sofrido, com as futuras gerações, e, enfim, então, o meu sentimento é de muita gratidão, e estamos juntos, tá bom? Pode contar comigo também com o IBAMA, né, como eu sou do Núcleo de Educação Ambiental do IBAMA em São Paulo, quem precisar entrar em contato, pode entrar em contato comigo, eu posso passar para a Raquel até deixar também meu e-mail, né, aqui nos comentários, né, é isis.morimoto.ibama.gov.br, mas, enfim, para também tratar outros assuntos que vocês precisarem, né, com a divisão técnica do IBAMA aqui de São Paulo, que a gente puder contribuir, estamos à disposição, estamos aí, servidores públicos, né, para servir de fato no que nos for possível e dentro das nossas competências, claro, tá certo? Então, agradeço a todos aí, muito obrigada. Legal, muito obrigada, obrigada mesmo, Isis, pela sua contribuição, por aceitar o convite, e você já viu que você veio participar de uma live e já saiu com compromisso para 2021, né, então, tá... Verdade. para participar mesmo, inclusive quem está aí, né, então... Eu queria agradecer aqui pela participação, pelo convite aí, o José Walter, toda a equipe simpática aí do programa Município Verde Azul, muito obrigado, a Raquel, a Zari, também a Sibeli, que estava ali no backstage, e a toda a equipe da Educação Ambiental, nossa parceira em diversas demandas, e também a parceria, a disponibilidade de todos os interlocutores e o pessoal, os internautas aí que estão acompanhando a gente, muito obrigado por a gente ter esse momento aqui de debate, diálogo, né, aliando a conservação ambiental, também a questão da democracia e também o exercimento da cidadania. Estou à disposição para a gente sempre conversar e eu acho que toda essa questão é um processo de construção, então, vocês têm muito a oferecer também para a gente e creio que a troca de informações, nós tivemos aqui um pouquinho, hoje já foi tão relevante aqui para diversos interessados, eu acho que é bem salutar para todo esse processo, então, desejo uma ótima tarde a todos e vamos nos encontrando em próximas oportunidades. Boa tarde. Obrigada, obrigada mais uma vez, Anselmo, pelos esclarecimentos, pela parceria no Colcema, aliás, a gente vai disponibilizar aqui o link também para uma edição do Participe sobre o Cadeia, que é um workshop, um tutorial de como funciona para você acessar o sistema, então, se você é uma entidade ambientalista, conhece alguém que gostaria de fazer parte do Colcema, a gente vai deixar aqui o link para você entender melhor como funciona para se cadastrar e aí você pode fazer parte do processo eleitoral para compor a bancada ambientalista do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Zé, vamos fazer um encerramento, pode fazer as suas últimas considerações? Uma coisa, uma questão importante, na remoderação do Verde Azul, da resolução, a Casa, Sima, na época, colocou como tarefa do Verde Azul o licenciamento. Pouca pessoa sabe isso, sabe? Uma das tarefas era o licenciamento. quem retirou foram os municípios, porque eles não achavam que eles estavam suficientemente capazes ainda, porque é por maioria, e a grande maioria do Estado decidiu retirar o licenciamento como tarefa do Verde Azul. Então, ela passou para a proatividade, que isso tudo que a gente está falando é um processo de aprendizado, a partir do momento, cada vez mais os municípios vão fazendo o processo de licenciamento porque eles estão aprendendo, aprendendo a fazer conselho, aprendendo a ter estrutura, isso não pode parar. Isso é refém de uma coisa que é fundamental e que nós temos no Estado, e que os municípios têm que ter, que é a vontade política. O prefeito que entra agora tem que ter a vontade política, se não é, fica difícil, fica difícil para você tocar um conselho. Como nós temos vontade política com o nosso secretário do meio ambiente que é o trâne e o peníduo, essas pessoas dão um alicerce para que a gente possa fazer esse tipo de reunião, lá na ponta, a confiança que eles têm na gente no desempenho que a gente faz nos municípios, e o governador acima, quer dizer, o governador dá essa liberdade para eles, isso é vontade política. Quando você chega lá no município, você tem que despertar isso no prefeito. Muitas perguntas aqui foram nesse sentido, não adianta você bater de frente, você tem que despertar no prefeito a vontade política. Ele tem que entender o processo democrático de construção, de participação, isso é um processo. Uma coisa, eu como tive dois estágios no verde e azul, nesse segundo estágio, a qualidade dos prefeitos mais aumentou substancialmente. Eu vou participar agora, olhem só, de uma capacitação de pré-candidatos a prefeito, falando que é o verde e azul, isso é fantástico, isso é maravilhoso, nunca pude fazer isso. Quer dizer, com isso, a pessoa quando vai para o pleito, ela já vai com a cabeça feita, tem lá um programa que chama o município verde, que cuida de estrutura, que cuida de conselho, já vai, porque agora, o ouvido dele é fácil de você preenhar, entendeu? Então, você vai, ele está ávido, agora ele quer escutar. O verde e azul já está chamado para participar de programas de governo, para explicar o que é um programa de governo do ponto de vista do meio ambiente. Isso é tudo avanço, e isso deixa a gente contente com o futuro de quem virá depois. Eu acho que, durante o período, a gente não fez a lição de casa, mas eu acho que nós estamos fazendo a lição de casa de deixar para quem virá ter um mundo melhor, que é a história do planetinha, não é isso? nós temos que trabalhar dobrado. Quem trabalha para essa geração e para a geração que virá, quem falava isso era o Bruza, o Bruzadinho, quer dizer, a gente está copiando isso, a gente trabalha para a nossa geração e para a geração que está vindo, e para que virá ainda. É muito difícil. Eu adorei, Raquel, adorei esse evento, adoro o conselho, é minha paixão, adoro o conselho. Participei anos e anos e anos de conselhos, não é fácil, mas tem dia que você sai do sério, você fica mais... Mas é maravilhoso você poder discutir com a história. Muito obrigado. Obrigado em especial a você, Raquel, a Malu, que permite que a gente faça isso, e graça a Céia, que tem dado uma contribuição ao Verde Azul extraordinária. Obrigado à minha equipe, que fica acompanhando. É muito gratificante. Muito obrigado. Obrigada, Zé. Obrigada pela parceria. Sentiu uma esperança no final dessas conversas, hein, gente? Vamos cuidar do planetinho, para as novas gerações, a gente com criança pequena, essa parte sempre dá uma arrepiada, que mundo que a gente está deixando para eles. E até... Pode falar, Elis, quer comentar? Não, eu falei verdade. Assim, é uma coisa que eu esqueci de falar também, que eu gostaria de falar, que sou muito fã, viu, do Verde Azul, e eu acho que até esse sucesso deve a isso que o José Walter falou, de construir em conjunto, né, de junto com os municípios, pensar todas as etapas, o processo, isso é maravilhoso. assim, e também uma das coisas que a gente sempre falava nas capacitações de conselho, vamos continuar falando, é isso, que o Concema é uma escola para todos os conselhos, é muito importante também participar de uma reunião do Concema, que seja, assim, é uma experiência para a vida, então, parabenizar vocês, e claro, a Séia e a Raquel também, que sabem, quanto eu as admiro também, aí, tudo de bom, gente. Valeu. A gente está aqui nem fim de festa, né, a gente está se despedindo, mas não sai. Mas eu vou aproveitar, então, fazer os agradecimentos ao PMVA e a toda a equipe, Zé, inclusive nessa sua capacitação, aí, em termos de programa de governo, né, para os pré-candidatos a prefeito, você já pode passar a lista aqui, porque se você não conseguiu assistir desde o começo, o Participe fica disponível, então, ajuda, inclusive, os pré-candidatos, elaboração de programa de governo, você pode entender melhor sobre as políticas relacionadas ao meio ambiente que a gente está falando aqui também. Quero agradecer mais uma vez a Isis, a Anselmo, obrigada aí pelas contribuições, pela participação de vocês, agradecer a Séia, na pessoa da Amalu Freire, né, a nossa coordenadora de educação ambiental e a toda a equipe, em especial aqui no Participe, a Sibeli, que o Zé já mencionou, que está aqui ajudando na parte dos bastidores, a Sandra e a Lime, que está trabalhando desde a barriga, inclusive, já está com a Sandra aí, ajudando a gente, a gente está falando de novas gerações, está começando a trabalhar cedo a Lime. Agradecer a equipe da assessoria de comunicação, da CIMA, também nossos parceiros, ali, Fernando, Monique, Jaque, Menandro, e, claro, a você que está nos assistindo, Isis, confere para mim se esse é o seu e-mail, só para a gente já passar aqui no banner também, ver se está tudo certinho, isis.morimoto, arroba ibama.gov.br, então, esse é o e-mail da Isis para vocês entrarem em contato, e eu acho que, por enquanto, só tudo isso, mais uma vez, agradecer a você que está nos assistindo, lembrando que o Participe, se a sua pergunta não for respondida ao vivo do Portal de Educação Ambiental, a gente vai responder os comentários depois, inclusive, do Carlos, já está aí combinado que vai ter essa resposta mais detalhada sobre Licenciamento Ambiental Municipal, e é isso, gente, foi ótimo, obrigada mais uma vez a todos, Si, coloca todo mundo junto aí na tela para a gente se despedir. Agora sim. Obrigada, gente, até uma próxima, continuamos conversando, em 2021 tem capacitação, o Participe já fez essa ligação aqui, e aí vai pegar a capacitação nos conselhos. Ótimo. Tchau, gente. Valeu, tchau, beijão. o GearB, Obrigado.